A desculpa não colou, né? Ainda mais agora, nesse momento onde os profissionais de saúde estão bastante requisitados. O enfermeiro transportava 63 quilos de maconha em diversos compartimentos de uma caminhonete. A abordagem foi hoje de manhã no posto da Polícia Rodoviária Federal em Rio Verde, na BR-060. O homem de 39 anos viajava sozinho no momento em que foi parado pelos policiais que sentiram o odor da danada da maconha. A princípio, o camarada disse ser um usuário, tinha usado uma certa quantidade há um pouco tempo, por isso os policiais estavam sentindo o odor. Só que através de uma busca minuciosa, os policiais conseguiram localizar nos forros desta caminhonete e também dentro dos bancos desse veículo, vários dos tabletes de maconha. Esse homem não tinha nenhuma passagem pela polícia, Silvia, e agora ele responde por tráfico de drogas, já foi encaminhado para a casa de prisão provisória aqui da cidade de Rio Verde.